Esta é a África Subsaariana, a região mais diversificada economicamente e de longe a região mais pobre da terra. E inclui 49 países. A opressão e a corrupção tornam-se mais problemáticas à medida que a população da região aumenta. Governos desfuncionais são incapazes de fornecer infraestrutura e empregos suficientes para ajudar a sustentar suas novas gerações. A história dessa região está associada ao tráfico de escravos. Foi brutalmente curvado e colonizado por potenciais europeus. E quando a independência finalmente ocorreu, a maioria desses países foi tomada por homens ditadores fortes, que não apenas mantiveram o sistema colonial de exploração, mas o expandiram. Isso preparou um cenário para uma região definida por sua instabilidade política, corrupção e pobreza. Como resultado, nos últimos 50 anos houve 30 guerras civis, centenas de grandes conflitos armados e 7 genocídios nessa África Subsaariana. Dos 10 países mais pobres da terra, 9 deles residem aqui. É menos concebível que num continente mais rico da terra em recursos naturais, as pessoas comuns andam em um círculo interminável de abusos dos direitos humanos, fome e estagnação econômica. Milagrosamente, parece haver uma única excepção extraordinária à narrativa da pobreza na África. Este é o deserto de Kalahari, que preserva o mais antigo uso conhecido do fogo pelos humanos, há cerca de 300 mil anos. Ocupa e define a maior parte do país pouco conhecido do Botsuana. Nos últimos 2 milhões de anos, os ganhos em qualidade de vida e riqueza foram modestos. Mas esta nação subsaariana sem litoral continua a se tornar a economia que mais cresce. Nos últimos 50 anos, a produção econômica aumentou mais de 40 vezes. Botsuana, para todos os propósitos intensos, parece idêntico aos seus vizinhos. É por isso que em 1965, era a sétima nação mais pobre do mundo. Nas décadas seguintes, o Botsuana manteve uma rigidez política que sua integridade rivaliza com as da Europa. Manteve a paz civil e nacional e investiu as receitas de seus recursos naturais em seu futuro e em seu povo. Hoje, Botsuana é um país de renda média e um dos raros países em desenvolvimento do continente. Mas como isso é possível? Porque o Botsuana está fundamentalmente melhor do que os que o cercam. A África costumava ser assim. Um continente definido por potenciais europeus e não mais notório que o Império Britânico, que na época possuía um quarto de todas as terras do planeta. Em 1885, Botsuana, ou como era chamado então, Botswana Land, tornou-se um protetorado do Império Britânico. Mas estranhamente, eles não foram forçados a entrar no Império como a maioria dos outros territórios. Mas foram os chefes nativos do povo conhecido como Tswana, que imploraram a Grã-Bretanha a ser incorporado. Veja que o Tswana, no último século, vinha se defendendo da implacável migração dos Boers Dutch para o interior da África. Portanto, considerou-se que tornar-se um protetorado do Império Britânico era o menor de dois males e subjulgaria novas invasões europeias. Os britânicos, no entanto, não viam valor real na colonização em grande escala do Botswana, mas haviam como um bloqueio para uma possível expansão alemã e Buer, bem como garantia do acesso futuro ao interior da África. Ambos os lados permaneceram relativamente satisfeitos com esse acordo até 1895. Ceci Rhodes era notório por seu status de apoio ao Império Britânico, bem como sua extrema riqueza que veio da sua fundação de grande sucesso da empresa de mineração de Bia na África do Sul, ou que era então conhecido como Colônia do Cabo. Em 1889, Rhodes foi eleito primeiro-ministro da Colônia do Cabo, onde usou sua insana riqueza pessoal, influência e poder político para expandir o Império Britânico na Rhodesia, que compõe a Zâmbia e os Zimbábios modernos, e que seu outro empreendimento, a empresa britânica da África do Sul, pessoalmente administrador. Embora tecnicamente parte do Império Britânico, a Rhodesia era efetivamente a terra pessoal deste cão, por isso recebeu o nome dele, o cão de Rhodes, não, só Rhodes. Adivinha o que aconteceu? Os olhos de Rhodes então se voltaram para Botsuana. Os chefes de Botsuana sabiam que o governo deste cão causaria devastação e exploração extrema, como aconteceu na Rhodesia. É por isso que em 6 de setembro de 1895, os chefes africanos de três das oito tribos de Swana tracaram na costa sul da Inglaterra. Sua missão era simples, eles queriam salvar suas terras, sendo incorporados sob o controle direto da coroa, em vez de serem propriedade pessoal do CC Rhodes. Os chefes falaram por toda a Inglaterra, angariando o apoio ao mesmo tempo em que Rhodes realizava um ataque armado à República Boeira do Transvaal, apesar das fortes objeções do governo inglês. Este desentendimento entre Rhodes e a coroa, bem como o crescimento do apoio público, culminou no Botsuana, tornando-se uma colônia oficial do Império Britânico. Os chefes de Swana concordaram em aumentar a supervisão britânica, bem como permitir a construção de uma ferrovia da colônia do Cabo para o interior da África. No entanto, os chefes de Swana deveriam governar seu próprio povo da mesma forma que antes. Uma vez que os britânicos não viam a terra do Botsuana com outro uso, além de uma ferrovia glorificada, a intervenção e, portanto, a exploração colonial significativa nunca afetou realmente o Botsuana. Ao se proteger de uma exploração colonial ainda maior, os chefes de Swana protegeram algo incrivelmente importante, seu sistema único de governar a si mesmos. Os chefes governaram a terra sob este lema que se traduz em O rei é o rei pela graça do povo. Veja, os chefes de Swana governaram a terra, mas eles tiveram que fazê-lo com a supervisão dos desejos e desejos da população em geral. As assembleias eram frequentes integrantes do funcionamento das tribos. Essas assembleias eram locais para a população expor suas queixas, discutir brigas e debater a implementação de novos impostos e políticas. Todos os homens, independentemente de suas posições, eram fortemente encorajados a falar o que pensavam e não era rara a ocorrência de desejos de um chefe ser anulados pela opinião pública. Com a integridade entre a história e um pouco de sorte, essas instituições democráticas sobreviveram ao domínio britânico. E aqui vem a primeira grande divergência entre Botsuana e o resto da África subsaariana, que viu sistemas extremos de exploração decretados, destruindo e estruturando a estrutura política justa e confiança geral. Quando Botsuana conquistou a independência em 1966, mesmo com a falta de exploração colonial pesada, ainda era a sétima nação mais pobre do mundo. Tinha apenas 7 quilômetros de estradas pavimentadas e apenas 22 pessoas já haviam se formado na universidade. A maior parte do país é um deserto árido e apenas cerca de 14% é adequado para a agricultura. A falta de rios navegáveis ou acesso ao oceano tornava o transporte caro e, para piorar ainda mais, estava cercado por quase todos os lados por nações que eram ativamente hostis aos países africanos independentes governados por negros. No papel, Botsuana era o candidato perfeito para uma nação pobre. No entanto, continuaria a ser a economia de crescimento mais rápida no mundo de todos os tempos e teria a maior renda por capita de qualquer nação subsaariana. Mas como? Bem, tudo começou com o rápido desenvolvimento de sistemas políticos e econômicos justos e democráticos imediatamente após a independência. Isso foi apoiado por três forças principais. A primeira sendo uma história de chefes sendo responsáveis e constrangidos pelos desejos da população. A segunda sendo a falta de intervenção europeia significativa. E a terceira era que as elites também estavam a bordo. Em 1965, a economia do Botsuana era dominada pela pecuária, que era quase inteiramente gerada pelos próprios chefes e pelo pequeno grupo de agricultores ricos. Portanto, com a inclusão da independência, foi na internet que direitos de propriedades fortes e confiáveis foram estabelecidos. Uma pedra fundamental em qualquer economia moderna bem-sucedida. Estes serviram como uma espinha dorsal para a possibilidade de sucesso pós-colonial. Mas, em última análise, tudo se resumiu à sorte de ter um grande primeiro presidente. Seretse Kama, filho de um chefe educado na Europa, passou a vida na busca de estabelecer um Botsuana estável e democrático. Ele poderia facilmente ter usurpado o poder para se colocar como ditador, como muitos outros líderes africanos fizeram após a independência. Mas, através de uma série de políticas, ele colocou o Botsuana em um curso de prosperidade econômica e social, incluindo a retirada lenta do poder oficial dos chefes e em direção ao Estado, tornando a identificação tribal menos importante. Isso, juntamente com apenas seguir o ensino de Setsuana e inglês nas escolas, moldou o que é uma população muito diversificada em um único povo unificado. As instituições tribais de Setsuana também eram muito inclusivas, não excluindo estrangeiros ou de outras etnias de participação. Todos esses fatores permitiram que Botsuana evitasse em grande parte os problemas étnicos, tribais e culturais extremos que atormentaram a África há séculos. Quase imediatamente após a independência, o Botsuana tinha sistemas democráticos fortes e estáveis. Então aconteceu. A descoberta do primeiro grande depósito de diamantes foi identificada no território da tribo de Seretsu Kama. No entanto, Kama tomou uma decisão incrivelmente importante e moral. Ele investiu todos os direitos minerais do subsolo ao Estado em grande parte às custas da sua própria tribo. Isso significava que toda a mineração de diamante deveria ser feita pelo Estado e as receitas seriam então usadas na construção do Estado e na centralização política. Eventualmente, seria descoberto que o Botsuana está sentado no topo da segunda maior reserva de diamantes do mundo. E eles são da melhor qualidade do mundo. Juntamente com uma população de 2,3 milhões de pessoas, é fácil ver a enorme riqueza de recursos à disposição do Botsuana. Com essa receita investida no governo para ser usada para o desenvolvimento, essa é particularmente a razão das excelentes estatísticas educacionais do Botsuana. Com a quarta maior taxa de alfabetização da África, 91% das taxas de educação infantil e alguma das melhores infraestruturas de toda a região. A riqueza do diamante também solidificou a estabilidade política, pois a enorme abundância de receitas geradas tornou a perspectiva de qualquer jogo de poder mais arriscado, pois o status quo já era muito lucrativo. Em um choque para o mundo, Botsuana foi capaz de utilizar sua receita de recursos para o bem de seu povo, mantendo-se o governo menos corrupto da África. E por isso, é correto descrever o desenvolvimento de Botsuana como um milagre. Mas o Botsuana ainda não está fora do perigo. E apesar de toda a glória, esconde alguns aspectos mais insidusos. Embora não pareça que, pelo menos no futuro próximo, o Botsuana fique sem diamantes. Isso acabará acontecendo. O Botsuana evitou em grande parte a maldição dos recursos que muitos países como a República Democrática do Congo, Venezuela e Angola tem, mas ainda sofre por depender de uma única indústria. 89% das exportações são diamantes. 25% do PIB é mineração de diamantes. 50% da receita do governo e quase todo o crescimento foi expansão e utilização de lucros de diamantes. Este é um problema sério e que não é facilmente resolvido. Várias tentativas nos últimos 20 anos para expandir outras vias de expansão econômica foram realizadas com pouco ou nenhum resultado. Não é economicamente ou politicamente vantajoso tentar eliminar a morfina que os diamantes forneceram no curto prazo. A economia do Botsuana é como um enorme navio de carga. É capaz de virar e evitar coisas, mas apesar de for capaz de iniciar essa curva bem antes do perigo potencial. Neste caso, essa virada representa uma transição para um modelo de crescimento econômico mais sustentável, mas investindo em uma indústria manufatureira e de serviços mais produtivo. Mas isso se baseia na renúncia à prosperidade de curto prazo, que é muito difícil de implementar em qualquer democracia. Com riqueza massiva em um único setor, é natural que essa riqueza se acumule no topo da sociedade. Embora a maior parte do Botsuana vive melhor que a média dos cidadãos subsaarianos, ainda há uma grande porcentagem da população que vive na pobreza. Apesar do subdesenvolvimento econômico geral da África, alguns países atingiram níveis relativamente altos de crescimento econômico e prosperidade. Botsuana é um deles. Em contraste, o Zimbábue, que faz fronteira com o Botsuana a oeste, é um dos países mais pobres da África. Em 1990, a renda média por cápita de Botsuana era três vezes maior que a do Zimbábue. Hoje, é oito vezes maior. Essa diferença fica mais evidente quando mostrada graficamente. Em 2017, foi o segundo maior produtor mundial de diamantes depois da Rússia. Devido à forte dependência de diamantes do Botsuana, uma forte demanda global é vitale para a saúde da economia. O que você acha do rápido crescimento do Botsuana? Será que este é um exemplo para a África seguir? Deixe suas opiniões nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri